Negale, he sent me the magic Bo-bo-bo-boga, what are you doing? Ela me engana dizendo que vai mente pra mim Ela me engana dizendo que eu, vai mente pra mim Ela me engana dizendo que eu, dizendo que eu Ela me engana dizendo que vai mente pra mim Garota, como você tem coragem de mentir olhando no meu olho Se eu contar dos seus erros, não foi um, não foi dois Errou de novo, maldita inimiga da verdade Na sua mente eu só vejo maldade Fudeu comigo o mundo e foi embora hoje E mentiu que voltava mais tarde E agora como eu fico no outro? Eu dispensei todas as garotas pensando que você ia fechar comigo E eu recusei todos os convites Mesmo daquelas que eu disse ser amigo Responde pra mim como que eu Responde pra mim como que eu fico Responde pra mim como que Eu fui tão inocente Fui tão inocente em cair nos seus Eu inconsequente Instinto eloquente Esse daí sou eu Como eu posso acreditar em você se isso é uma mentira? Como eu posso acreditar em nós dois se é só decepção? Eu já te dei tanta chance Eu sou esse fumaça na mente Eu te amanheço Contigo Distância entre a gente O que acontece Viva, por que tu tá fazendo um... Ela me engana dizendo que... Vai mente pra mim Ela me engana dizendo que... Mente pra mim Ela me engana dizendo que... Ela me engana dizendo que... Vai mente pra mim Eu posso acreditar em você se isso é uma mentira? Quando eu posso acreditar em nós dois se é só decepção? Já te dei tanta chance Mas você sempre vai se lá O foda é que ela é muito gostosa E faz do sexo Tá Janjas Tá pra mim Já te dei tanta chance Tchau Até jume Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto